E aí E aí E aí E aí E aí se você vir fora, se você se escava um pouco, você vai até um bocadinho é mais bonito e a descender se amassar que deve fazer? que que é? será melhor que o perdão lá do que era? ah? o sandro? não sei o que é o sandro? o que é? Oh o e o e o o que é wise Tchau, gente.